Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, parte 12 Continuando os eventos com o policial, temos aqui 3 novos eventos no mapa Eu vou escolher esse, é um evento de resposta rápida Neste evento eu vou ter um carro de polícia fortemente personalizado E a distância do evento é de 13 km Para este evento eu vou escolher o Nissan 360Z This situation is high priority, all units respond ASAP All units respond, this is an emergency situation E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Legal, medalha de ouro. Esse apesar de ter dado uma batida ali, ainda acabou dando, sobrando tempo. Beleza, um novo prêmio. Um novo veículo de busca. É o Aston Martin DBS. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Eu vou escolher esse aqui mesmo. É um evento com interceptador. E o suspeito foi visto usando um fura pneus. Para esse evento eu vou usar o ALDE DTRS. Tchau. 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 Roblox Units Deploying Directly Ahead Of You All Units Local EMPs Are Authorized For Use This is Roblox Patrol One We Are On Soon Standing By, Over Ahead Of You Confirm Your Roblox Is In Position Driver Involved In Detention With Police Roblox All Units Move In Bikes On The Road All Units Perceive A Caution Ahead Of You All Units To The Moon Are On To The Road All Units The Speed of 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 The Road All Units Have Been Restened, Good Job um novo prêmio, um novo veículo de busca, é o Ford Shelby GT500. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Vou escolher esse aqui, é o evento Prever, e eu vou usar o Corvettes R1. Corvettes R1. Corvettes R1. Corvettes R1. Corvettes R1. Tchau, tchau. Uou, esse foi por pouco, hein. Foi por menos de um segundo ali. Mas acabou dando tempo, mais uma medalha de ouro. Dessa vez não desdroqueou nada. Vamos escolher mais um evento aqui no mapa. Vou escolher esse aqui. É um evento Hot Pursuit. E eu tenho que derrotar 5 suspeitos. Para esse evento eu vou escolher o Porsche Cayman S. E eu tenho que derrotar 5 suspeitos. All units, nós temos uma situação alta prioridade na Fairview Road. Dispatch, eu não acho que ele vai derrotar 5 suspeitos. Dispatch, eu não acho que ele vai derrotar 5 suspeitos. O que é o suspeito? Ele vai derrotar 5 suspeitos. Extra 3 now. Authorize. Over. Extra 3 now. Authorize. Over. All units, Roblox in position ahead. Roblox successful. All units, weapon systems are down. Rebooting communications. All units, weapon systems are down. Rebooting communications. Ticket has been issued. That's confirmed. Your Roblox is in position. That's confirmed. Your Roblox is in position. This is Roblox units. Suspects involved in a TCR position. All units, weapon systems are now under arrest. Rebooting communications. All units, weapon systems are now under arrest. Rebooting communications. Go. Legal. Mais uma medalha de ouro. Esse também foi bem de boa. Apesar de os eventos Hot Pursuit serem os eventos mais legais do game. Dois novos incentivos. Legal. Eu fui promovida. Oficial 2. Legal. Eu fui promovida. Oficial 2. LP560. Vamos escolher mais um evento no mapa. Só tem um evento com policial. Vou escolher esse aqui mesmo. É um evento interceptador. Para este evento eu vou escolher o Shelby GT500. . 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 Audi TT, heading east on Lakeside Avenue. Roger that. 1071 received. Airfield pursuit unit, you're clear to engage. Weapons disabled, you are on your own until we can get back on line. Weapons discerning operative, use direct force. Dropping unit in the air and awaiting target coordinates. I've made contact, my vehicle has taken damage. Weapons. Watch the road, we're going through the use of spikes. Officers have the suspect in custody, this thing is over. Another gold medal. This was a very quick event. Another gold medal. Another search vehicle. Mitsubishi Lancer Evolution 10. And the other, and the other. Let's go to the map and choose another obstacle. I choose this tool. This is an adventure. It's a preverse event. This will be the pun scheme. The police police car will also be on the bus. And this token can be more as any distance from 8,5 km! 2 milímetros This situation is a high priority. You are required on scene immediately. You are required on scene immediately. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou escolher esse, é um evento de resposta rápida com distância de 9.8 quilômetros. Para esse evento eu vou escolher o Wild TT RS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, isso foi bem de boa. Fechamos com chave de ouro aí. Um novo prêmio. Um novo veículo de busca. É o Porsche Panamera Turbo. Então é isso aí galera. Esses foram os eventos do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí. Isso ajuda bastante o canal. E eu fico muito feliz. Então, grande abraço. E até a próxima. Falou. Tchau.